Hoje sábado, dia do colaborador FSM, os colaboradores da Faculdade Santa Maria se confraternizando aqui na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. A gente vai bater um papo com a Ecliva Neide Caldas de Abreu Carolina, que vai falar um pouco sobre esse evento tão importante que está no calendário oficial da faculdade. Realmente é um evento muito importante, está no calendário da faculdade, isso é a forma das dirigentes da faculdade, Ana Costa Gutfábio, Sheila Nathjana Batista Lacerda, externarem o seu reconhecimento e o quanto elas valorizam o potencial humano que está naquela faculdade. E como as próprias dirigentes dizem, realmente esses colaboradores ajudam na construção da história de sucesso da faculdade. E sempre tem, nós temos oferecidos pelas professoras Ana de Sheila, evento de São João, evento de Natal, do Natal, cada colaborador recebe sua cesta natalina e é excelente qualidade. Hoje também tem presentes para os colaboradores, é uma força especial. E o que é mais importante é o reconhecimento delas, a valorização e o respeito com que elas tratam em seus recursos humanos.